Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga, aqui é Eduardo Guerra no canal 3DUZ e vamos correr aqui para dar um rolê pelo diversão offline. Segura aí, ó, desse lado aqui a gente tem a Ludotable, tá, ó, tá vendo, ó, a gente chega aqui, ó, é um pavilhão um pouquinho menor do que o de São Paulo, ó, a gente chega aqui, ó, tem uma salinha aqui, ó, que tem a mandala, ó, tá? Vou dar uma corrida aqui, ó, temos o Tau Long aqui no cantinho, temos aqui, ó, esses dois lançamentos aqui, ó, o Notch Alone e o Costa Ruano. Vou correr aqui, ó, só para mostrar que temos cinco minutos do Shakespeare. Olha lá, ó, dá um tchau aí para... Aqui, ó, vamos lá, ó, tudo isso aqui é lançamento que vai sair, não tá, não tá aqui ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos por aqui, ó, então desse lado aqui, ó, tem a Jambô, tá, ó, aqui, ó, tem um stand bem grande aqui da Conclave, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar os lançamentos aqui da Conclave, ó, vamos lá, o Sonar, o Etnos, temos o Rino Hero que está sendo lançado aqui, ó, alguns que vão sair aqui, ó, certo? Eu acho que vai ter que ter dois, vai ter que ter duas partes aqui, hein? Ó, então temos aqui a Jambô, os livros aí, tá? Temos aqui, ó, um stand da Grow, muito legal ver a Grow aqui, ó, trazendo Bruncevice, Catan, War Vikings ali, ó, certo? Ó, e aí agora a gente tem stands aqui de loja também, também estão trazendo muita coisa bacana, tá? Temos desse lado aqui, ó, o pessoal da Redbox, do outro lado aqui, temos aqui, ó, a Meeple BR que está trazendo aí, ó, tem um pequeno príncipe lançamento, o prelúdio, né, pro terraforma em março, esse cartão impera a vitória, tá? E tem os outros jogos ali também, tá? Vamos continuar, vamos continuar. Aqui, ó, temos os jogos aqui na Redbox, Big Book of Madness, que eu queria, agora já tem. Ó, temos aqui a galera da Ludens Lab, ó, então eu já posso mostrar aqui, ó, o Overdrive, muito legal, tá? Tem vários jogos aqui, ó, com componentes que foram feitos lá, temos aqui o Grassi, ó, temos aqui alguns jogos, ó, Um jogo aqui muito bom, ó, o Crop Rotation, temos aqui, ó, as balinhas lúdicas aí, ó, Olha só, eu fico louco nesse lugar aqui, gente, isso aqui pra mim é uma tentação, ó, só pra vocês ficarem aí com a água na boca também, Temos mais coisinhas aqui, ó, temos aí várias mesas aí, ó, tá rolando o Grassi ali, ó, Aproveitar aqui, ó, vários protótipos aí, ó, montados, ó, o Grassi rolando, Vamos lá, ó, e aí aqui temos, ó, a Galápagos com algumas novidades ali, ó, nos embreve dela aqui, ó, Certo, ó, This War of Mine, muito bom, tá, ó, o Ticket to Ride New York, Tiggs and Alfreds, tá? Olha aqui, ó, o Gizmos, ó, esse aqui é o Tor de Olho, ó, ele tem uma maquininha, dá licença, gente, desculpa, Temos aqui o Reef, aqui, ó, o This War of Mine, ó, se olhar aqui, ó, já tá com tudo traduzido, ó, Tudo traduzido, gosto muito desse jogo, ali, ó, outros lançamentos ali, tá? Temos ali a galera ali, ó, uma área aqui, ó, pra jogar com o Didi Braguinha, vou mostrar por aqui, Olha ele jogando lá, ó, Beleza? Bom, pessoal, primeira parte, tá? Dessa vez eu vou fazer em duas partes pra poder mostrar com calma com vocês, Espera aí que eu volto, até mais! E aí E aí E aí